Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança em vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora, reconhecendo a minha indignidade por causa de inúmeras culpas, me coloca aos teus pés, Mãe, para expor durante esta oração as minhas necessidades. Quais são elas? Proteja-nos, ó Mãe, proteja-nos, ó Mãe, proteja-nos, ó Mãe. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esse favor que confiante vos solicito, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome, o bem das almas, e para melhor servir ao vosso divino Filho, inspirai-me profundo ódio ao pecado, dai-me coragem de me confirmar como verdadeiro cristão, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.